Olha aí pessoal, florada do Cipó-Uva Começou agora aqui a florada do Cipó-Uva, coisa mais linda Aqui tá acabando a florada do Canudo de Pito Canudo de Pito é esse aqui, já tá dando as bolinhas Tem que dar uma olhada mais lá pra cima na mata que tem pra lá Pra mim ver se ainda tem Canudo de Pito dando flor, mas eu acredito que já tá acabando já Já tá começando aqui a florada do nosso Cipó-Uva Aqui ó, coisa bonita Isso aqui é só um pé só Aqui o Canudo de Pito E o Cipó-Uva, um pé só até onde ele vai Vem aqui ó Pega toda essa árvore aqui ó Pro outro lado de lá Aqui nessa matinha aqui tem bastante também ó Eu tenho duas caixas ali e tem uma outra caixa do outro lado ali Já colhi mel do Canudo de Pito de uma caixa dali ó Tá dentro da mata E aí agora tá começando a florada do Aça Peixe Do Aça Peixe não Do Cipó-Uva E eu vim trazer mais duas melgueiras pra colocar nas caixas Pra tá, pra elas tá colocando mel Que tá enchendo E hoje tá meio fresquinho o tempo, tá meio friozinho Sábado choveu, hoje é domingo Sexta-feira choveu no caso Hoje é domingo E deu uma esfriada, choveu e deu uma esfriada Hoje amanheceu mais quente um pouquinho Não tá quente, quente Tá meio fresquinho o tempo Mas tá bem melhor do que sábado e domingo E sexta e sábado Mas é isso aí ó Olha aí ó Mel do Cipó-Uva Tá lacrando, começando a lacrar de mel Já começando a opercular E já tô trazendo duas melgueiras Pra tá colocando nela Mel do Cipó-Uva Quem puder se inscrever e deixar seu like É coisa linda de se ver ó Chame top